Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é o efeito janeiro no emagrecimento. Pra você que tem 40 anos ou mais emagrecer, eliminar a barriga em 2021, você precisa utilizar o janeiro nesse emagrecimento e é isso que eu vou te explicar. Ai professor, toda a vida brilhante sabe, eu faço um monte de meta, deixo tudo prontinho e tenho esperança que eu vou conseguir emagrecer, mas eu não emagreço. Eu quero muito emagrecer, o que eu preciso fazer? Você precisa utilizar o super mês de janeiro pra emagrecer e eliminar a barriga em 2021, principalmente se você tem 40 anos ou mais. Então vem comigo! Existe uma grande oportunidade no primeiro mês do ano que a maioria das pessoas deixa passar. E você pode já começar o ano transformando o seu corpo, eliminando a sua barriga, emagrecendo. Por isso que eu digo, 2021 é o ano da geração 40 sem barriga. No emagrecimento, janeiro não é considerado apenas mais um mês no ano. Janeiro é considerado um super mês. Janeiro é quem decide se você vai terminar o ano lá em dezembro reclamando ou comemorando. Isso porque o principal motivo que te impede de emagrecer é a procrastinação. A maioria das pessoas fazem planos, metas, desejos. Escrevem, colocam tudo no papel. Porém, dificilmente colocam essas metas e planos em prática. E o que janeiro tem a ver com isso? Então vou te explicar um pouco mais sobre o famoso efeito janeiro. Janeiro pode impactar positivamente o seu emagrecimento porque viramos um ano cheio de energia, cheio de vontade, cheio de planos. E isso tudo nos enche de esperança e motivação para ter uma vida mais saudável, para treinar e fazer dieta da maneira certa. E o efeito janeiro consiste exatamente nisso, de pegar esses planos, pegar essa energia, essa motivação e colocar em prática com força total. E não ficar esperando a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, aquele dia que nunca chega. Então existe uma janela específica para você seguir em janeiro. Você utilizando essa janela de oportunidade, isso te fará dar o fim na barriga em 2021. Sem dificuldade e de maneira rápida. Mesmo depois dos 40 anos. Então existe dois motivos para você pegar essa janela de oportunidade e aplicar tudo da maneira mais eficiente possível. Segue. Um, para você criar o hábito. Segundo, um famoso estudo sobre hábitos, publicado em 2010, feito pela Universidade de Londres, você precisa aplicar as suas ações de 20 a 30 vezes para ela se tornar um hábito. E se você utilizar essa motivação e essa energia do mês de janeiro, você pode criar uma rotina saudável, com exercício, alimentação, que você poderá levar até o final do ano. Então você já pode transformar os hábitos que te ajudam a emagrecer, se tornar mais saudável e acabar com a barriga. E dois, você terá excelentes resultados em pouco tempo. Você tendo esses excelentes resultados em pouco tempo, isso vai te gerar motivação para continuar emagrecendo depois de janeiro. Pois o que acontece? O que gera motivação é resultado. Quando você vai lá, treina, faz a alimentação do jeito certo, emagrece, você entende por que você está fazendo aquilo. Você se torna mais disposto, mais animado, mais motivado para continuar esse processo. E se em janeiro você tiver excelentes resultados, com certeza você vai dar continuidade a partir de janeiro. E isso vai potencializar ainda esses hábitos que você já criou de exercício e alimentação e uma vida saudável. Então, não perca tempo. Utilize janeiro, já, agora, para você começar a sua vida saudável. Fazer tudo da forma mais certa possível. Sem furos. Que assim você vai criar o hábito que vai te fazer emagrecer e dar o fim na barriga, mesmo depois dos 40 anos, agora em 2021. Entretanto, depois dos 40 anos, não adianta mais fazer qualquer coisa. Pois com o passar do tempo, o seu metabolismo ficou mais lento e mais difícil de emagrecer. Então, você precisa de estratégias de treino e alimentação específicas para que você possa ter resultado depois dos 40 anos. E se você quer saber mais sobre essa oportunidade de janeiro, sobre essas estratégias específicas, sobre o que você deve fazer em janeiro, o que você não deve fazer e como acelerar o metabolismo, me segue no meu Instagram, que lá eu trago conteúdo para você emagrecer, definir seu corpo e ganhar massa muscular, mesmo depois dos 40 anos. 2021 está só começando. E se você tem 40 anos ou mais, presta atenção aqui. Esse é o ano em que a geração com mais de 40 viverá a melhor fase da sua vida. Emagrecendo, ganhando saúde, mais beleza, ficando melhor que estava lá quando tinha 20 anos. E principalmente, com mais experiência para aproveitar as coisas boas da vida. Se você tem alguma dúvida referente a emagrecimento, entre em contato comigo, conta sua história, me traga sua dúvida para que eu possa trazer esse ano aqui como tema para você. Fechado? Um abração e um bom ano cheio de resultados e gorduras amenas. Tchau, 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 tchau Obrigado.